influências na minha música, na minha vida. Bom, esse projeto, Movida Triplatina, ele justamente está caminhando e se solidificando nessa ideia dessas trocas culturais que acontecem aqui nessa região do sul, da América do Sul, né? Exatamente. E eu acredito que para vocês, que participam do projeto, também essa troca fica muito mais intensa, né? Por supuesto. Quem é que vai estar com você? Por isso. Bom, justamente, amanhã no Teatro San Pedro, em meio dia e meia, entrada franca, vai estar fazendo uma espécie de bossa nova com um bajista uruguaio que vive aqui também, Diego Banega. Um candombe, que é a música afro-uruguaia, ele vai estar fazendo com o Lucas Quinojita, que é um percussão de Estagagullo. Que é um percussão de Estagagullo, também trabalha muito na integração e viaja muito ao Uruguai, e também acompanhando-me em uma canção, com o maravilhoso piano do Teatro San Pedro, vai estar Lúcia Merico, que é uma argentina radicada em Uruguai, e que vem por primeira vez a Porto Alegre, ou seja, que mais integração que isso é impossível. Muito feliz. E na quinta-feira, no movimento da Triplatina, como é que vai ser o jogo? E na quinta-feira é provável que passem coisas inesperadas, que haja sorpresas, que haja artes plásticas, que haja poesia. Estou trabalhando, é muito recente, por isso não posso afirmar, mas estamos trabalhando com um artista de São Luís do Maranhão, ou seja, a Triplatina já se abriu completamente, e este artista Diego Dourado, que, bueno, estamos fazendo algo, talvez o presentemos no Solar Coruja. Mas vale a pena dizer que este é um projeto de Richard Serraria, músico com sete discos, com 20 anos de carreira e experiência, líder de Bataclan FIC. Um professor de literatura. Um currículo que não dá o tempo agora para dizer, mas que, graças a ele, ao ver esta movida, que não é só de ele, este projeto está a linha, como é a estética do Frido, de Vitor Ramil, está o templadismo como conceito integrador de Daniel Drexler, a desgeneração de Kevin Johanssen, este argentino-canadiense, ou seja, esta movida triplatina é parte de um monte de coisas que vêm passando há muitos anos nesta região tão particular do mundo. E você, na sua carreira, já tem discos gravados? Como é que é? Sim, minha carreira, em realidade, é bastante recente, eu me considero um músico emergente, mas eu trabalhado muito com os filhos, ou seja, me enfocado muitos anos, ao ponto de que este projeto que agora presento foi interrompido, em seu momento, por o trabalho com os filhos, e assim foi que gravé um disco que se chama La Verdadera Riqueza, e que está disponível na internet, para descarga gratuita, é buscar La Verdadera Riqueza, e aparece tudo. E agora que terminou essa etapa, eu trabalhado muito com esse disco no Uruguai, agora retomo este disco, que é Esa Hora, começado a gravar com Dani López em Montevideo, e que a ideia é terminar de gravar aqui em Porto Alegre, que vai ser um disco bem interessante. E as músicas subas, paixerias... Todas as canções minhas, é como que recoge 10 anos de canções, que umas que foram para trás, outras as he rescatado, outras as he cambiado, outras as são muito novas, assim que é um disco que integra muitos momentos de minha vida, muitos presentes, que foram presentes em seu momento, e que agora se re-significam neste presente que estamos compartilhando aqui com Newton e com todos vocês. Que bacana. Bom, então vamos só recapitular, né? Hoje tem um show, né? Hoje, em Espacio Cultural 512, aí em João Alfredo, em Cidade Baixa, às 21h30, a entrada, acho que são 5 reais, 5 pilas. Certo. Fácil. Bom, e amanhã o musical Évora, com o Léo Sousa, a partir do meio de 30, com a entrada franca no Teatro São Pedro. E depois, na quinta-feira, o projeto Movida Triplatina, com o Léo Sousa também, a partir das 7 horas da noite, no Solar Coruja, na rua Riachuelo 525. Léo, obrigadão pela tua participação aqui. Um placer. Também, este, bueno, mandar saludo, se é que lo ven, estuvieron já na primeira semana da Movida Triplatina, estuvo Dani Lopes, estuvo, na semana passada, estuvo Nicolás Falcoffi, Guilherme Acosta, e, bueno, seguirão passando outros músicos, esta é a quarta edição da Movida Triplatina, e, bueno, é um placer. Um saludo também a minha mamã, que me está vendo, a Sury Ansaydel, que também é uma producora que se é movida muito por este projeto, e graças a ela também estamos hoje aqui compartilhando estas canções e este projeto. E para cerrar? Para cerrar, bueno, a primeira canção foi um homenagem a meu pai, ao Toto, a segunda é Fuselaje, um homenagem a meu grande amor, e, hoje, agora, vou fazer uma canção que se chama Lluvia de Verano. Obrigado. Um placer. Obrigado. Obrigado, Newton. Obrigado, Brasil. Obrigado, Rio Grande do Sul. Lluvia de Verano Este lugar no é o mesmo que quando estás de tu lado Parece como se alguém cortara la comunicación Parece como Lluvia de Verano aguando a fiesta entre os dois Me quedare hasta que O invierno se acaba Outro lugar Não é o mesmo Que não estar a tua lado Parece como se alguém cortasse A comunicação entre os dois Parece como a chuva de verão Mujer, ahogando a fiesta entre os dois Hay que saber ver E começar a pensar Saber dizer sim Pero sincero Hay que saber, saber, saber ver E começar a pensar Saber, saber, saber dizer que sim Cero, pero sincero Hay que saber, saber, saber ver E começar a pensar Saber